Salve, salve, internauta. Infelizmente, mais uma notícia triste. Hoje foi o dia, viu? Morreu a ex-ministra do governo Lula, morreu a mãe de Jorginho, Fernando. E agora, gente, recebi a notícia aqui que morreu a cantora de forró, Andréia Ribeiro. Disse que ela sofreu um mal súbito durante um show aí no Piauí. A cantora de forró, Andréia Ribeiro, ex-vocalista da banda Toda Boa e atualmente em carreira solo, morreu na madrugada deste domingo, dia 29, após sofreu um mal súbito, no momento em que estava fazendo show de pré-Réveillon no município de José de Freitas, que fica a 38 quilômetros de Teresina. De acordo com as primeiras informações, a cantora desmaiou na hora em que cantava, bateu com a cabeça no chão do palco, vomitou bastante e teve sangue irrigado para o pulmão. Nossa, caramba! Ela foi encaminhada ao hospital da cidade pelo SAMU e logo em seguida foi transferida para o hospital de urgência de Teresina, onde morreu. Após dar entrada na UTI e sofrer três paradas cardíacas, ela veio a óbito. Andréia era de São Paulo, mas residia em Teresina atualmente. Nas redes sociais, muitos amigos lamentam a morte precoce mesmo da artista, viu, gente? Andréia Ribeiro fazia show em todo o Piauí e era casada com Laércio Cardoso, produtor e músico. Em seu Instagram tem muitas homenagens póstumas, né? Um vídeo de seu show foi gravado pouco antes de desmaiar, pouco antes dela desmaiar ir. Enfim, Andréia Ribeiro é a segunda artista a falecer no Piauí em menos de 24 horas, já que na tarde de sábado, o baterista da banda de reggae Dona Bia, Duda Batera, gente, também morreu após sofrer uma descarga elétrica, enquanto se apresentava em um bar na praia de Barra Grande, no litoral do estômago. O cantor que substituiu no palco, no show em José de Freitas, Del Comandante, achou que Andréia Ribeiro parecia estar prevendo sua morte, porque mandou para a banda parar, né? Mandou a banda parar e aí contou uma história sua, né? De vida e tal, que desde criança sonhava em ser cantora, que estava muito emocionada por estar dividindo o palco com uma cantora que admirava muito, Valquira Santos, e que estava com saudades de sua mãe e de sua família que moram em São Paulo. É, parece coisa enviada do além, sinceramente, e eu acredito muito nessas coisas, né, gente? Aí ele falou aí, abre aspas, ela resumiu a história dela, de repente, assim, do nada, ela desabou no chão, né? Tinha muitos médicos do show lá, no show tinha muitos médicos, o Samu a levou para o hospital de José de Freitas. A equipe de Andréia tirou os instrumentos do palco e nós montamos o nosso. O Laércio, né, que é marido aí da cantora, falou que ela estava acordada, ela estava acordada. Nós continuamos o show, eu dediquei o show para ela, a galera não parava de falar e gritar o nome dela, a galera bateu palmas para ela. Quando terminou o show, eu fui para o hospital dar uma assistência. Às 5 horas da manhã de domingo, ela foi transferida para a UTI, para a UTI, né? E lá foi direto para... Enfim, nem vou completar aqui. Infelizmente, veio a notícia da sua morte. Ela estava feliz demais no show, falou... Aí o Del Comandante. Gente, eu estou dando essa notícia aqui, mas eu estou muito triste. Nossa, como isso me abala, gente? Infelizmente, eu não tenho o dom para jornalismo, não, viu, gente? Só estou informando a vocês. Que Deus abençoe a todos. Espero que hoje não aconteça mais nada, porque desde de manhã eu estou fazendo um vídeo das pessoas que estão partindo para outro plano. Já é... Desde ontem, né? Enfim, eu não paro, porque assim que a notícia chega, eu tenho que informar os meus seguimores, certo? Seguilovs. Obrigada aí por vocês estarem sempre aí no meu canal. E que Deus conforte aí a família dessa cantora que morreu tão precocemente, né, gente? Coisa triste, gente. Ô, meu Deus. Que Deus conforte a família, os fãs, os amigos. Descanse em paz. Descanse em paz.